Música 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 Vamos lá? Quadripec Larvita Numel Charmeleon Pikachu EX Tem até o meu fichário Também. Olha, tem um Gengar. Eu não tenho os ápidos Greninja Olha quanta pelúcia Quanta pelúcia tem aqui Música 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 Olha a Gardevoir em tamanho real Ela existe Ela existe A maior loja de Pokémon Do Brasil É, realmente Essa é a maior loja Do Brasil, ó Como você pode ver É gigante mesmo, viu galera E eles Essa é de São Paulo No bairro da Liberdade No final do vídeo Eu vou mostrar como chegar nela Tá Mas vocês podem ver aí Que é Ela realmente é Tudo bem, tirando essa parte aí Que eu tô ridículo É Tô zoando aí Ela realmente é grande E tem uma loja Grande que nem essa Em Curitiba também Tá Essa aqui é a Meruru de São Paulo Merimu Então você vê aí A Gardevoir No tamanho Real Assim, né Nossa, tá bem legal Essa loja Tá Tá muito legal Pra você que ama Cartas de Pokémon Que nem eu Música Aqui você faz os pedidos Ó Aqui você faz os pedidos Das cartas Aqui é o balcão Eles estão atendendo o balcão As pessoas Ó, todos os produtos Logo ao lado aqui, ó Tem várias coisas pra você Degustar Né O atendimento Aqui tem o atendimento Aqui pras pessoas Trocam cartas Jogam aqui Também Olha que bonito Olha só a estrutura Aqui, ó Os LEDs Que legal Flá Beber Aqui se você quiser Curtir um anime Aí, ó Mais produtos aí Tem bastante produto Nas prateleiras E aqui, nesse momento Aqui, são bonecos E pelúcias Olha só Decide Uai, eu amo Essa coruja Amo Olha, eles tem o riolo Nem tinha noção Que eles tinham um riolo É, aí Ó Gastly Nunca vi um Gastly Ainda Temos aqui Olha só Funkos também Não sei como você pode perceber E olha Esses aí também Que brilham, né Você coloca a luz Embaixo deles Zápidos Nunca tive um Zápidos Na história da minha vida Pantian Olha o Pantian Nossa Tchinchar Nossa, o Grooke Ai, agora deu ruim Eu quero tudo isso daí Deu ruim Deu ruim Muito bom, hein Nossa Olha a rila Bom Nossa Fui cacau Fui cacau Ó E um Pikachu Nossa Nossa É levar esse Pikachu Pra ontem Ó Que maravilha É lindo Pichu Como você pode ver Aí Charisa Grande Charisa Lizardon Eu gosto Desses bonecos Que eles tem uma pintura Muito legal, né Ó Pintura muito brilhante Né Vamos ver aqui Cadê o Ó As evoluções Louco É muito louco É lindo Greninja Vários Greninjas Aí Pra você que gosta Do Greninja É muito bom, né E nossa Lucario Olha o Lucario Esse boneco É grandinho É tipo uma escultura Do Lucario Ó Esse aqui é o segundo andar E isso daqui De final de semana Lota E olha Quantas mesas Pro pessoal jogar Aqui tem os torneios E tudo mais Então é um espaço Muito bacana Tem ar-condicionado Né É muito grande Espaço E vem Aqui, ó Até a entrada Aqui Aí você desce Desde lá Do metrô Só virar No metrô A rua da frente do metrô Descer até aqui Aí você encontra Uma gadevoar Ó, galera Tem produto japonês Aqui na loja também, ó Olha só Essa box aqui Maravilhosa Pikachu EX Esse deck Fofíssimo aqui E tem coisas Até mais antigas Por exemplo Olha só aqui, ó Caminho do campeão Meu Deus Raridade já Já é raridade Ó aqui, ó Tem celebrações Ainda aqui Ó que legal Produtos que já foram lançados Há um tempo Olha isso aqui, ó Destinos brilhantes Ó Shine Olha as pelúcias aqui E olha Eles tem até O meu fichário Também Olha a versão Rainbow Também Olha, tem um Gengar Tem um Togepi Eu encontrei E aqui você pesquisa As cartas Na Mirini Eles foram lá no Toque Pegar algo Diferente Pra eu abrir Aqui na loja A primeira vez Vamos ver Você vai abrir Isso aqui, ó Abrir o que? Vamos ver Meu Deus O que que será? É só Pokémon Go Eu não acredito Eu não acredito Que eles ainda Têm isso daqui Na loja Nossa Tô aqui com o Nicolas Nicolas, é a primeira vez Que você Viu essa carta? Essa carta tem um valor legal E aqui dentro Tem um dito Só que é o seguinte Se eu mostrar o dito Pra você Uma vez só Porque depois Você tem que fechar Vai que um dia Você quer vender Ou colecionar Só o dito Lá dentro Se o dito Ficar lá dentro Vai valer mais Então, ó Eu vou abrir Pra você aqui Pra ver Pela primeira vez Olha ele aqui Sorrindo Só ir pra você Volta Fechou Ninguém viu Só, tipo Todos os meus inscritos Bora lá Vamos lá Pra com a galera Devoar aqui Em tamanho real Vamos ver se a gente consegue Um macaquinho Aby Pong Bulbasaur Clássico Uma pomba Pidouve Pra pomba É Ariados Aranha E um Charminion De novo Again E um É dito Quase É apenas o Castor Biduff Vamos lá Gardervoar Me dê seu poder Me dê sua força Pra abrir aqui com você E tudo vai dar certo Nesse mundo Porque a gente tem aqui Melmetal A gente tem o Magikarp Que ele vira o que? Quem que ele vira? Guiarados aí Pong Temos aqui a nossa Candela E um Articuno Brilhando O Pássaro do Amor De Gelo Pra você E agora? Essa vai dar bom Gardervo A minha ajuda Onyx Grande Onyx Charmander Charmander Sempre é sinal Sempre é o sinal Da felicidade e do amor Biduff Agora Anfesante E um Mewtwo Muita gente Que nem completou Essa coleção De Pokémon GO Vamos ver O que vai dar Olha o que tem Aqui na Meruru Também Ah Eles também na Meruru Tem a minha pasta Também Charminion O Kitar E meu Metal O As Aqui pra vocês Amy Pong Snowpoke Onyx Snowbrew E um Onyx Novamente Vamos ver agora A Kunahatata Olha o Pikachu de novo Soul Rock E um Moltres Vai dar boa agora Boa Gabi Sabe tudo Vamos lá Spinarak Hakuna Hatata Biduff E um Dragonite Rainbow Qualidade perfeita O corte tá perfeito Copeng O corte perfeito Copeng Brilhando aqui Brilhando Que nem aqui Os LEDs Aqui É o Metal Eevee 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 E um Tayranita Charmander É sinal Charmander Eevee De novo Numel Lunatune Docinho E um Lapras Bom vamos lá Bom vamos lá Gardevoir Larvita Namel Não Charmillion Tá quase E um Guiarados Quase Quase Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês Como chegar nessa loja Você que é de São Paulo Da cidade de São Paulo E mora perto de um metrô De um trem Simples 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 Entra no metrô No trem Tudo tem ligação em São Paulo E vai até o metrô Da Liberdade Estação Liberdade Você sai da Estação Liberdade Então é simples Sai do metrô Na rua da frente Você segue reto pra baixo Só seguindo reto Galvão Bueno Aí descendo a rua Você vai passar Pela uma praça japonesa E continuando descendo 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 Você vai passar Pela uma Uma farmácia gigante E se você continuar Descendo Descendo Tem lá O Niumimatsu Lembra que eu fiz Aquele vídeo Da Do Lamen Do Naruto É essa casa verde aí Que faz o restaurante Maravilhoso Tradicional japonês E mais pra frente Você chega Na loja Meruru Gigante Como você pode ver Linda O design E você pode ver Que Tem um estacionamento Do lado Tem um na direita Tem um na esquerda Dois estacionamentos Aí pra você Olhar E sempre Ficando com Deus Fiquem com Deus Sempre Um abraço E a gente se vê